Música Os leilões do Prêmio de Escoamento do Produto, PEP, e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, PEPRO, foram definidos. A participação de Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná na venda de milho será maior. Em reunião com o senador Valdemir Moca e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, a Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA garantiu maior participação de Mato Grosso do Sul e Goiás nos leilões de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Cada um dos dois estados deve disponibilizar 30 mil toneladas do grão, que devem ser vendidas a no mínimo R$ 19,21 a saca de 60 quilos. Caso o produtor venda abaixo destes preços, o valor do prêmio para atingir o valor será de R$ 3,53 a saca em Goiás e R$ 4,37 em Mato Grosso do Sul. Se a gente comparar, estou comparando com outros estados, basicamente com Mato Grosso, a quantidade que Mato Grosso já conseguiu, através de leilão, fazer esse escoamento, é bem menor que Mato Grosso do Sul. Mato Grosso também entra nos próximos leilões com 632 mil toneladas do grão, disponíveis para arremate, a um preço mínimo de R$ 16,50. Se não for atingido, o prêmio pago ao produtor vai variar de R$ 4,59 a R$ 5,59. Os pagamentos de prêmios nos leilões garantem o preço mínimo ao produtor no momento em que o milho sofre baixa no valor da saca, motivada pela super safra. Mais de 92 milhões de toneladas de milho devem ser colhidas, segundo o IBGE. O problema que nós temos no Brasil inteiro com relação à queda no mercado internacional, a queda do dólar também, que afetou, no caso do milho, o preço em algumas regiões do país, que está abaixo do preço mínimo. A demanda do setor é que se trabalhe e se dê atenção bastante forte no sentido de você viabilizar Goiás e Mato Grosso do Sul. É o que nós estamos fazendo. Estamos aí nesse contato justamente para buscar um aumento de volume para que os produtores, principalmente dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, e essa demanda existe também agora do Paraná, para que esses produtores possam então participar efetivamente dos leilões de PEP e PEPRO, alcançando então o preço mínimo. Essa é a nossa demanda para que os produtores tenham o maior espaço nesses leilões. O próximo leilão realizado pela Conab é nesta quinta. Já amanhã, sexta, será aberto um novo edital para um leilão na semana que vem. A reunião debateu ainda o aumento da capacidade de armazenagem de grãos nos estados afetados. Nós não temos armazém em quantidade suficiente para que a gente possa realmente armazenar todo o nosso produto. O que nós temos hoje nesses estados é uma defasagem com relação às estruturas de armazenagem. Nossa capacidade estática é bem aquém da nossa produção e dessa necessidade nesse exato momento. Então a gente precisa desses leilões para que o produto seja escoado então desses estados.